Eu aqui de novo, agora que a gente já lanchou, já brincamos de batalha de The Blade, já pulamos corda, jogamos bola, corremos pra cima e pra baixo, ficamos suados, bebemos já nossa aguinha, vamos começar nossa aula de geografia, isso mesmo. Semana passada nós trabalhamos sobre oceanos e continentes e eu trouxe pra vocês hoje uma novidade, curiosidade sobre eles, pra fazer a tarefa vocês vão precisar ler o livro, tá? Mas eu trouxe umas curiosidades sobre oceanos e os continentes, vamos lá? Diz assim, oceano é uma grande quantidade de água salgada que cobre 3 quartos da superfície da Terra. O que ele quer dizer com isso? Que de todo o planeta Terra, né, 3 quartos, dividido em 4, 3 é de água salgada, uma parte só é de água doce. O que ele quer dizer isso? Que de 100% de água salgada e água que tem no planeta, 97 é de água salgada e 3% é de água doce. E desses 3%, só 2 ou 1% é de água potável pra nossa saúde, porque o resto dessa água doce tá nas geleiras, nos icebergs. Veja só, por isso que ele diz que a quantidade de água que cobre em 3 quartos, eu vou dar o globo, vou pegar aqui Magali, é pegar Magali e dividir em 4 partes. E eu vou tirar a parte da cabeça aqui, ó, e ficar só essa parte aqui, só essa parte aqui da perna de Magali. Então, essa parte aqui é a única de água doce, que é os 3%, onde é pra consumo humano e a maioria desses 3% encontra-se em geleira nos icebergs. Os outros, o restante, é de água salgada. Eu trouxe umas curiosidades sobre esses oceanos. Que nós temos os oceanos Índico, Glacial Ártico, Oceano Pacífico, o Atlântico e o Glacial Antártico. Vê só, o Oceano Índico é o terceiro maior oceano do planeta, com cerca de 73 bilhões de quilômetros quadrados. Veja, água, tudo isso, quilômetros quadrados. Pensa numa coisa pequena, pensa numa coisa grande, pensa numa coisa maior ainda, quer dizer isso? É água a perder de vista, é bastante água. Ele é o terceiro maior. Já o Glacial Ártico, sua área total corresponde a 21 milhões de quilômetros quadrados. Sua maior parte encontra-se nas congeladas, que é esse por cento de água doce, tá certo? O Oceano Pacífico é o maior de todos, um, dois, três, quatro, cinco, de todos os cinco. O Oceano Pacífico é o maior do nosso planeta, com aproximadamente 165 milhões de quilômetros quadrados. É água. Pense na água, pense, 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 multiplique e ainda não vai dar essa quantidade. O segundo é o Oceano Atlântico, que tem quase 160 milhões de quilômetros quadrados de água. É muita água. E o Glacial Antártico, sua área total é de aproximadamente 20,3 milhões de quilômetros quadrados. E apresenta grande biodiversidade. O que é biodiversidade? A presença de animais. É aqueles animais que o seu corpo, ele é preparado para aguentar baixas temperaturas. Não é altas temperaturas. Quando a gente fala em altas temperaturas, a gente está falando em coisas quentes. Eles estão, o corpo deles já estão, já foram feitos, né? Para aguentar baixas temperaturas, que são os pinguis, as focas e os leões marinhos. Então, vejam, dos cinco, um é o que é o Glacial Ártico, que tem a sua água congelada. Que fica dentro dos 3% de água doce no mundo. Então, nós temos o maior oceano. Primeiro, o Pacífico, com 165 milhões de quilômetros quadrados de água salgada. Segundo, o Atlântico, com 160 quilômetros quadrados de água salgada. O terceiro, eu tenho o Índico. O quarto, eu tenho o Glacial Ártico. E em quinto lugar, o Glacial Antártico. Tá ok? Preste atenção. Agora, eu vou dar curiosidade sobre continente. O que é continente? Lê aí pra gente. Continente é uma grande massa de terra cercada por água. Oceano, grande quantidade de água salgada. Já o continente são terras. São pedaços de terras cercadas por água. E ele, entre eles, eu vou trazer, vou mostrar e vou dar curiosidade sobre ele. Gente, eu tenho o primeiro oceano que eu vou mostrar, o primeiro continente que eu vou mostrar aqui a vocês, é o continente da Ásia. O continente asiático, né? A Ásia. A Ásia, além de ser o maior dos continentes, é também o que possui maior população do planeta. A Ásia, a Ásia, além de ser o maior dos continentes, é também o que possui maior população do planeta. Vamos falar agora da América. A nossa América. É, nós estamos na América. A América, ela é dividida em três partes. Eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul, a qual fazemos parte, que está o Brasil. A curiosidade da América, do continente americano, a América é o segundo maior continente do mundo, com uma área total de 42 milhões de quilômetros quadrados. E está dividida em três partes, que é o continente Norte, Central e Sul. Tá certo? Olha a curiosidade dele. É o segundo maior continente, maior extensão de terra. E está dividido em três. Próximo. Então, o primeiro é a Ásia. Primeiro e maior dos continentes é a Ásia. O segundo está a América. Vamos falar agora da África. Continente africano. Curiosidade sobre ele. A África é um dos continentes que possuem maior quantidade de etnias. O que é etnias? Povos. Povos. Que não seguem. Etnias misturam. De raças, de crenças, de religiões, do modo de viver, do modo de ver as coisas. Então, ele tem união de todos e vivem bem. Eu posso ter uma religião e você pode ter outra, mas a gente vive bem. Eu posso ter uma cor, você ter outra, mas a gente, independente de nossa religião, da nossa raça, da nossa crença, nós somos unidos. Certo? Em todo o planeta. A área territorial é mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Infelizmente, de ter essa harmonia, de viver em etnia, viver com as diferenças uns dos outros. É o país mais pobre. Mas é o país também de onde saem os melhores velocistas, os melhores atletas. Próximo continente, Antártida. Ah, uma curiosidade. Antártida. Se vocês começarem a procurar no Antártida, vai ser um pouquinho difícil de encontrar. Mas se você procurar por Antártica, vocês vão encontrar informações dele. Então, ele diz assim, Antártida ou Antártica, é também chamada de Polo Sul. É o quarto maior continente do mundo, com aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados de terra. Por que Polo Sul? Porque ele vai fazer frio. Lá é muito frio. Próximo continente, Europa. Qual será a curiosidade da Europa? A Europa é o menor continente do mundo. A Europa é a mais importante publicamente. Sua extensão territorial é de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele tem pouca terra, área territorial. É a menor do mundo, dentre os continentes, mas ela é importante politicamente. A política, vamos dizer assim, olhar para o povo politicamente, as ordens, as leis. E o último continente é a Oceania. Isso mesmo. Curioso para saber como é a Oceania? As informações de lá. A Oceania é chamada pelos europeus, porque eles são politicamente importantes, como o novíssimo do mundo. É o mais novo continente. Ele foi o último a surgir. Então, ele diz, pois foi o último local da terra a ser colonizado pelos europeus. Então, por isso que ele é chamado o novíssimo do mundo. Ele foi o último local de terra a ser denominado de Oceania. Sua área territorial é de 8 milhões de quilômetros quadrados. Certo? Espero que tenha gostado das curiosidades. Teve dúvida? Me pergunta que eu respondo. Não respondo, não. Eu ajudo, eu faço vocês pensarem para responder. E obrigado, obrigado mais uma vez pelo pedido que foi feito. Pietro, parabéns pela postagem da sua foto. Espera no restante. E pela comunicação que vocês fizeram de assistam a aula, gente. Bota lá o ok, bota o presente, porque eu estou fazendo a chamada aqui. Tá certo? Obrigada, obrigada. Vocês são os amores. Tchau, até amanhã. Beijo no coração de todos vocês, da sua família também. Tá? Papai, mamãe, irmão. Usem máscara, porque nós estamos em um lockdown. Quer dizer, pare, fique em casa, se tranquem.